Fala vascaínos e vascaínas! Hoje o nosso canal Comenta Leo vai trazer uma resenha com o Mauro Galvão. Essa entrevista foi feita no canal com o Batman da Colina, do nosso amigo Xande, inclusive a gente indica que vocês sigam o canal do Xande, e lá a gente falou sobre sistema defensivo. Mauro Galvão falou sobre as soluções para o lado direito do Vasco, como ele imaginava esse sistema defensivo do Vasco. Rolou uma resenha legal falando aí sobre se dá para jogar um cara com o pé direito do lado esquerdo da zaga, um cara do pé esquerdo do lado direito da zaga, enfim, foi um bate-papo legal, e eu convido a vocês a assistirem esse bate-papo com o Mauro Galvão. Então, bora para a resenha! Boa noite, meu amigo Xande, um abraço. O que é isso? Você falou aí que alguma das análises vem por mim, é meio conhecimento seu também no jogo. Um abraço a Mauro também, foi uma felicidade imensa ter aqui estar dividindo a tela com vocês. Um dos caras que me fez por ser pelo Vasco. Mas, enfim, falando um pouquinho de zaga, vamos falar um pouquinho de zaga, né? Você é um cara que não precisa nem dizer a qualidade que teve quando foi jogador, quando estava ali dentro das quatro linhas. E hoje eu observo uma coisa, Mauro, que vem sendo meio que corriqueira. Seja quando eu vou analisar alguém, seja quando eu também faço esse trabalho com base, né? Às vezes um pai de um aluno fala assim, olha, como é que eu faço aqui para ajudar, para esse menino melhorar, para ele poder ter um desempenho melhor, eu vejo alguma dificuldade. E às vezes um zagueiro que não tem um pé dominante, esquerdo, vamos dizer assim, ele quer jogar pela direita, ele tem alguma certa dificuldade de jogar neste posicionamento. Hoje no Vasco, eu acho que já deve ter, até você já deve ter percebido isso, A gente tem um problema do lado direito, né? Para jogar na zaga ali, um zagueiro com o lado direito. A gente geralmente, há tempos atrás, não tinha essa dificuldade. Mas se, para você que esteve ali nas quatro linhas, existe essa dificuldade do cara que não tem um pé dominante, um pé esquerdo dominante, de jogar pelo lado direito, ou o cara do lado direito, de jogar pelo lado esquerdo, e também sobre a proteção na zaga. Quando a gente não tem um volante, um volante que, um meio que seja tão combativo, se isso faz com que a zaga seja mais exposta e, consequentemente, o zagueiro tenha mais trabalho e possa estar, consequentemente, mais fadado a errar. É uma das perguntas que eu tenho aí para te dizer, e satisfação estar falando com você. Obrigado, Léo, é um prazer falar com você também. A questão da zaga, ela é muito, assim, o encaixe, né? Eu acho que é muito importante você, com seu companheiro, acabar, pelas características, conseguir harmonizar os movimentos, conseguir entender como cada um joga, o cara do lado direito, geralmente é um cara mais, assim, físico, vamos dizer assim, que seja mais um pouco de força, que saiba jogar também, né? Mas eu sempre vi, quase sempre, o cara do lado esquerdo, o jogador que tenha um pouco mais de qualidade, mais técnica, que saiba sair jogando, que tenha uma boa leitura de jogo, e consiga entender e organizar a equipe na questão do posicionamento. Hoje, o que a gente vê no Vasco, eu estava falando até com o Xande, é a questão do Anderson Conceição, por exemplo. É um bom zagueiro. Ele ajudou bastante o Vasco na campanha da Série B. Ele jogou bem, com todos os problemas que o Vasco teve, né? Ele acabou conseguindo ser, assim, um dos melhores, junto ali com o Yuri Lara, enfim, com outros jogadores também. Mas, assim, o que a gente nota é que o Vasco contratou dois laterais, que são laterais muito de apoio. Jogadores que apoiam muito. Eles nem são mesmo, assim, de ter dúvida, eles vão pra frente. Então, a defesa, ela começa a ficar um pouco exposta. O zagueiro direito, o Vasco, ainda não acertou. É a minha opinião, pelo menos. Eu acho que o Robson, é um jogador que eu acompanhei um pouco no Corinthians, ele não conseguiu jogar no Corinthians. Teve muito pouca chance. Quase não jogou. E aqui no Vasco, jogando nessa posição, também não conseguiu se firmar. O Léo é um jogador que o pessoal tá falando que ele é construtor. Então, o que eu vejo, assim, é que você vai ter que ter algum encaixe nessa situação. Como é que nós vamos fazer pra poder cobrir esses dois laterais, que são jogadores que apoiam muito? O Léo não é um jogador que seja tão defensivo assim, porque a origem dele é lateral esquerda. Então, começa a ter um pouco de dificuldades. Então, hoje, eu vejo, assim, como o maior problema do Vasco. E parece agora que o Vasco contratou o Capasso, né? É exatamente isso, capitão. É Capasso, né? Aproveitar a pergunta do amigo Leandro, o Capasso seria esse jogador? O senhor conhece ele? Conheço o Capasso, nunca vim jogar. Até eu ia perguntar pro Léo se ele tinha visto ele jogar ou acompanhou algum vídeo. Porque, normalmente, os jogadores que sobressaem muito, a gente já viu jogar em algum time, no River, nos times mais fortes. E eu não tive a oportunidade de ver o Capasso jogar. Espero, pelo menos, que ele jogue do lado direito, né? Porque eu já ouvi falar, alguém já falou num comentário aí, que ele joga pelo lado esquerdo. Então, aí seria mais um problema, né? E, realmente, assim, Leandro, falando sobre aquilo que tu me perguntou, tem muita gente, muitos jogadores, que quando jogam de um lado, não querem jogar do outro. Eu tive esse problema, até quando o treinador, né? Um jogador que jogava do lado direito e eu precisei que ele jogasse do lado esquerdo, ele disse que não jogava. Pediu, pelo amor de Deus, não escalar ele ali. Aí eu tive que arranjar uma solução, né? Então, hoje, não sei se, de repente, a solução pro Vasco, pra esse momento, pelo menos, com esses jogadores, seria jogar com três zagueiros. Eu acho que seria a única forma de ter um time mais, assim, forte defensivamente e que os jogadores tivessem liberdade também pra poder atacar jogadores que têm essa qualidade, como o lateral direito, não é? Como o Piton, né? O Pablito, né? Como é o lateral direito? O Pumita. Pumita, Pumita. É, o Pumita. O Pumita é um jogador que vai muito também pra frente. Então, eu acho que seria a única forma de conseguir que eles façam isso e, ao mesmo tempo, tenham uma cobertura. Não sei se, de repente, com os jogadores que estão aí, com o Robson, o Anderson Conceição e o Léo, fazer uma linha de três, né? É o que eu vejo só. Ou então, colocar o Nazário e o Robson, o Anderson Conceição, o Léo na lateral esquerda, ficando um pouco mais, né? E o Piton jogar numa segunda linha, como o Meier, né?